Meu Deus, por que que ligou o flash? Pode ficar cega, gente. Oh! Oh! Meu Deus! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Totalmente, maravilhoso mesmo. Não é nem pra gravar. Como é que eu vou gravar danzinha se eu tô amarrada aqui nesse banco praticamente, deitada, que eu tomou um rendidor? Jana, o que a gente combinou? Tá, deixa eu posto, você me entrou? Não, mas não é pra gravar. Não, mas pelo menos um videozinho eu não posto. Galera, eles estão me proibindo de gravar. Eu só preciso, pelo menos, um video por dia eu tenho que postar? É teimosa, né? Como é que eu vou pagar minhas contas? Não, é teimosa demais. Então, galera, hoje o video é o seguinte. É isso aqui que vocês estão vendo. Eu dando um rolezinho de carro, segurando pelos... É, eu não tava descobrindo, vai ver. Eu não tava descobrindo, vai ver. Meu, vai devagar nos buracos. Lague celular. Oh, café, vai devagar nos buracos. Eu tô lá dois por hora, minha filha. Dois. Galera, hoje eu estou me sentindo melhor, por isso que eu estou aqui tentando gravar um video pra vocês, se essas pragas me deixar. Aqui, ó, 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 ó. Não é de segurar o celular. Dois de anel. Por quê? Eu dei uma fugidinha de casa, né? Ó, vocês concordaram de me levar no salão. Não, depois de infanizar nossa vida. Porque, gente, eu precisava me sentir, gente, eu tava sete dias sem lavar o cabelo. Então, já fez, não fez? A minha unha, eu tava sem duas unhas. Eu ia me tomar agora, de dor. Meu Deus, o Jantan vai descobrir isso aí e vai sobrar pra ti aí. Não, o Jantan não vai descobrir, vocês não vão contar. Então, não vai saber. Ah, se bem que ele vai saber sim, ele vai ver esse video, é, amor? Ele nem assistiu. Nem vê teu canal. Cara, você nem assiste teus videos, não vê teu canal. Como assim? Claro que ele assiste sim, eu entro no celular, eu vejo lá os likes que ele dá. É tu que dá o like. Tu entra lá no celular dele e dá o like no teu canal. É tudo mentira, gente. Ai, que o meu marido não vai assistir meus videos. Ela assiste pelo celular dele. Café, vai devagar, Café. Só dois por hora. Não é hora pra eu ter saído de casa. Vai devagar, Café, tá pulando tudo aqui. Olha aí, ó. Ai, meu Deus. Ô, tio. Faça que ela colocou silicone e eu não posso acelerar. Meu Deus. Ô, Café, também não precisa fazer esse fiasco todo, filhão. Abri o vidro e tu vai passar vergonha. Ela colocou silicone e eu não consigo acelerar. Mostra como faz falta aquele radinho na caminhonete. Café, pera. Falando, ô, galera, tá de frente que não tá de frente. Café, pera. Quer dizer, vai devagar que não pode correr. Pera aí, eu vou trocar de mão, galera. Pode passar, tem que andar dois por hora. Siliconada na frente. Não pode correr. Deu dois. Pare os dois de zoar com a minha cara. Café, se tu berrar. Eu vou tentar um tapão na orelha. Daqui a pouco a galera vai tapar de buzina lá atrás, porque a madame não dá pra andar rápido, né? Ai, não tem ninguém lá atrás, ó. Não tem ninguém lá atrás, lá. Tá vindo. Tem ninguém lá atrás. Para. Não tem ninguém lá atrás da buzina, porque você quer andar um por hora. Para, os dois. Não reclama. Em casa, não pode. Não era nem pra você estar aqui. Ó, vai repartir minha franja no meio. Era pra eu vir no salão, só dizinha hoje. Não sei o que você veio. Vai ver junto? Só pra incomodar, né? Porque eu precisava me sentir gente pra poder gravar vídeo pra vocês, meus amores, ó. Gravar vídeo. Ela tá acabando, vai pra causa do meu salão. Eu, se eu fosse você, eu parava. Você não podia nem estar segurando o celular desse jeito. Eu não tô aqui. Eu tô segurando o celular, mas eu não tô fazendo muita força. Eu tô só segurando o celular assim, ó. Mas força. Não, não força nada. Vai assim pra baixo. Café, vai devagar. Café que tá doendo. Vai devagarinho. Pode passar. Ela colocou a silicone. Eu não posso acelerar. Fala, café. Eu não posso acelerar. Passa que ela botou a silicone. Eu não posso acelerar. Para de fazer eu passar vergonha. Eu quero acelerar. Eu não posso. Para de fazer eu passar vergonha, café. Ela colocou a silicone. Eu não posso acelerar. Para, café. Fecha o vídeo. Que vergonha. Café, fecha o meu vídeo. Para. Para. Para de fazer fiasco. Ou vocês dois, para. Aí, ó. Eu faço a primeira vez. Bate meu carro ainda pra você ver. É por cima de nós. Pode passar, vou ficar andando a dois por hora. Tá vendo o que os dois estão fazendo comigo? Para, café. Ah, você que quis vir. Meu Deus. É na minha não. Mas eu só andei. Nossa, cuspi na câmera toda agora. Ah, que nojo. Vamos limpar aqui no corticulo. Deixa eu olhar pra você ver se tá babado aí. Olha, amanhã nós chegamos em casa, eu acho. Vai, chega. Olha, estamos buzinando aí atrás. A galera está tendo buzinando ali já. Para. Café, para, café. Por favor. O que? Chega vocês dois. Por que eu vingar as pessoas? Chega, café. Para eles não vão se estressar comigo, entendeu? É, daqui a pouco eles vão xingar o café aqui. Para, café. Pô, para e você... Passa, passa. Pode passar. Para. Para, café. Para de gritar, caralho. Coisa feia. Ai, que dor. Vai, vai, vai. Gente, eu tô arrepentindo, eu tô arrepentindo. Olha como você está. Pula a porta, para lá, fala aí. Ah, que dor. Nossa, mãe. Café, é isso aí. Ai, meu Deus. Eu me arrependi tanto de ter saído de casa, porque vocês não têm noção da dor que eu tô agora. Bem feito. Eu fui contra as ordens médicas, né? Eu não podia ter saído. Não, vamos fazer uma torta. Olha, eu acho que tá toda torta segurando os melões ali. E incomodando, né, café? Vamos, a venta, doutor. Parece uma olhainha. O café olha o bravo. Calma, eu tô a dois por hora. Não posso acelerar. Tá todo mundo olhando, cara. Você não vai gravar. Eu vou gravar aqui para você agora. Você não pode segurar o celular. Ai, que dor. Você nem pode segurar. Olha, olha, está morrendo ali, ó. Ai, que dor. Eu fiquei batendo fora. O quê? Não, galera, vê. Vê se pode. Não era nem para sair de casa. Nem para gravar. Não é para gravar. A proibida de fazer isso. Agora, se quiser, eu vou gravar aqui para você. Se eu quiser. Devolva o celular. Não, não tem devolva o celular. Devolva o celular. Olha o jeito que tá toda tortinha ali, ó. Pelo menos tá bonita hoje, né? Ah, tô designa. Agora tá aparecendo gente, né? É, mas não era para ter saído. Era só para eu mandar o café. É, é incipida. Café, dois por hora. Meu Deus do céu. Dois, eu tô doido, eu quero subir lá. Eu também. Quero ir para casa, tô com fome. Olha, para estar em casa já. Olha, uma boinha. Para, café, tá frio, café. Não, não faz. Não, olha só. Olha só. Quem mandou. Tá toda morrendo ali de dor agora. Tá com frio? Muita dor. Ah, não. Me arrependi de ter saído. Em casa. Mais uma vez, escuta. É, se tivesse escutado desde o início, não tava aí com dor, sofrendo agora. Tava até com tontura. Não, saiu lá do salão quase desmaiando já, queridinha. Teimosa, teimosa. Daí você fica me hateando aí, porque eu sou ruim com ela, mas eu tô cuidando dela. É. Só que ela não percebe. Ah, amiga da alface, deem tempo eu comer. Mas ela não pode comer. Pelo menos ela fica no salão com uma bolachinha. Ah, você tava comendo. Não era pra comer. Caramba, não era pra comer. Depois que você passa mal, dá uma dor de barriga, daí não vem reclamar que eu não vou usar banho de ninguém. Vai usar fraldinha daí. Vai. Vai, dá tchau pra galera aí. Dá tchau aí. Não sei recidência, Dani. Olha, assustou. Vai café, dá tchau pra galera aí. Ai, estimada, cara. Quanto roupa na hora, eu quero acelerar. Demada, café nos buracos. Olha, até eu passar o semáforo não fechou. Você disse pra mim que tinha menos buracos. Não faz fim. Nossa, daqui, olha. Aqui tem menos buracos. Vou passar por cima de nós. Aqui tem menos buracos. Ai. Meu Deus. Ai, vai, vai. E o buraco, café. Três horas pra chegar em casa hoje. Pode acelerar na minha frente que ela bota silicone, eu não posso acelerar. Que assim, cala a boca. Pode passar, passa todo mundo até. Pode passar, minha frente. Até a gente de bicicleta tão passando nós. Olha lá, a gente de bicicleta tão passando, mano. Meu Deus. Que lerdeza, café. Acelera, acelera. Pô, eu não posso, cara. Tô triste. Tô triste. Entendeu? Ai, caramba, meu, cachorro. Não sei o que ela vai enxerar atrás. É, não sei. Ficar bonita, ficar poderosa pra ficar lá deitadinha na cama, igual uma velhinha. Ninguém nem vai te olhar. Não pode nem sair. Não pode nem sair da cama. Não era pra você sair. Teimosa. Teimosa. Você é uma teimosa. Vou acelerar ainda. Tá, termina teu vídeo aí. E me devolver o celular. Até eu não saber isso tudo, vai? Cerra teu vídeo. Vou encerrar tudo, já que eu não quero. É, galera. Vou ter que encerrar o vídeo aqui. Porque tá ali, ó. Vai chorando ali já. Não chora. Porque é teimosa. Ela é teimosa. Não chora que a gente vai te abandonar aqui. Bom, galera. É nóis, valeu? Tchau. Meu Deus, ainda tem que chegar em casa e fazer isso aqui pra véia. Parou de reclamar? Chorar? Muita dor. Muita dor? Bem feito. Tá quente, ó. Não tá não. Tá frio. Vai, tá sim. Tá bem quente. Não, tem que esquentar mais. Esquentar mais. Ah, tudo é frio. Pode esquentar mais. Vai queimar o couro. Vai, tá frio. É porque tu não tá sentindo. Ó, Dani, você que sabe se sentar. Ó, Dani, ainda faz as coisas, ainda fica reclamando. Dani. Eu vou fazer pra salada aqui. Você não vai dar a tomada, mas você não vai comer torrada. Vou sim. Eu pedi torradinha pra ela. Olha que eu não vou fazer. Hoje já é um passe. Olha o que é. Olha, diferenciado. Torrada não. Tô mãe tá fazendo, mas não vou deixar ela trazer, não. Só café ele pôs. Viu? Ô, mãe. Tá reclamando pra ver. Nem a torradinha de eu pedir. Escuta essa louca chata aí. Não, a torrada pra ela não. Ela não pode. Vé, esquenta pra mim. Já tá quente, doida. Olha ele que tá queimando. Dá pra fora, deixa eu demorar ele gravar. Isso aqui. Já vou terminar já. Não vai mais gravar. Você não sabe gravar meus vídeos? Aqui, eu sei gravar sim. Eu sou o cameraman. Ex-experts. É. Tá me tirando, Fê? Mas não sabe nem esquentar a sacolinha. Eu não sei mesmo. Tá quente já. Não tá, tá frio. Tá, meu, parece o... Não, tá gelado. Vai, esquenta mais. Ai, que dor. Meu Deus do céu, cara. Só reclama. Ô, Dani. Vai cuidar dela lá. Só reclama, mano. Aquela véia. Pega. Ó, tá quente. Tem que esquentar mais, café. Tá quente. É que esfriou, né? Ó, o vento que tá batendo. Eu botei... Bota mais? Não é um minuto? Eu boto um minuto e meio, Sérgio. Seu produto não fica bom. A gente faz as coisas pra... A gente faz as coisas pra véia? Que mandou ela, Sérgio? Não, 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 não. A senhora tá levando... Não é pra levar torrada. Não. A senhora vai comer. Não, ela vai ficar mal depois, né? É. A senhora vai vir trocar ela? Ela vai bater perna. Foi. Pão você não pode comer. Se tu comer, tu vai usar a fralda. Eu vou comer. Vai, então tá. Não dá completo. Se quiser, cujo. Não, o negócio... Deixa eu... Vai, vai, Dani. Corre, corre. Corre, Dani. Meu Deus do céu. Vai queimar? Cuida aí, senão eu não comer pão, não. Não, não. O quê? Tá comendo. Tá comendo. Não. Ô, Dani. Ô, Dani. Não, Dani. Dani, vem aqui, Dani. Eu tô só segurando a minha mãe. Ela tá comendo. Ela tá comendo. Ela tá comendo. Ela comeu. Eu tô só segurando. Ela roubou a minha trocada. Ela roubou. Ah, mãe. O que adianta fazer lipo desse jeito? Né? Vai estar igual uma bolinha de novo. Viu? Perfeito. Ah. Vai comer. Devolveu? Isso aí. Isso aí. Perfeito. Agora não leva esse menino pra ela. O que que foi? O que que você quer? Tá. Ai, não chove. Fico deixou com a mão. Não, meu senhor. Tá. Pega. Não, não. Pega. Pega. Não. Pega esse aqui e coloca aí nas tuas costas. Eu não consigo. Ó, não. A velha tá toda travada. Tá toda travada. Só por ser teimosa, né? Se tivesse escutado e não lido pro salão, ó. Agora tá linda, maravilhosa, mas não consegue nem se mexer. É, e vai ficar mais dias assim. Não, nós que pagamos pata ainda. Não, daí nós que... Não. Não pode. Não pode. Não, isso que eu vou ter que esquentar ainda. Tá frio. Para, tu não pode fazer esses movimentos bruscos. Dá tchau pros teus inscritos. Chega. Ó, lá no canal deles. Não vai. Retenho eles. Não, não. Se desescreve no canal de cada um deles. Deixa o like lá. Nós tá ajudando ela. Não, mas não se inscreve. Nossa. Se desescreve no canal de cada um deles. Quem se vai se abandonar aqui? Não, se inscreve no canal deles. E o que você acha, meu filho? Vamos. Vamos embora. Olha lá, viu? É isso aí. Eles tão foda pra caralho. Ah. Né? O que você acha? Ela mudou. É, se ela falar o contrário, a gente vai embora e deixa ela aqui. Sim. Daí eu quero ver. Se inscreve no canal do Cafézinho. Vai tá tudo aí na descrição da Dani. Todo mundo. Aí é bonito. Segue ele no Instagram. Deixa o like. Deixa o like. Faz tudo. Vem com o que você acha. O que? Vai. Deixa. Faz tudo certinho. O que? Vai depender dos teus inscritos. Mas o que você não tivesse aqui, né? Pra te cuidar. Aham. Não. Ela já ia tá dirigindo. Já ia querer estar lá no Paraná. Sim. Olha lá. O Jonathan foi e tu ficou. Bem feita. O Jonathan te deixou já. Por que eu tô aqui ainda? Né? Não sei por que eu não fui. Tu nem mora aqui. Eu nem moro aqui. Devia estar lá no Paraná. Não. Mas tu aqui me incomodando com você. Que parece uma criança teimosa. Que não era pra sair de casa. E hoje foi pro salão. Puxou a orelha. Bem feita. E depois eu que pago o plato. Eu e o café, né? Café. É. Mas só se relaxa. Eu avisei de você. Eu avisei. Deus. Dá tchau pros teus inscritos. Dá tchauzinho. É nóis. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí